A gente tem, sim, alguns objetos do Yundu, que são os CDs que foram nos fornecidos pela família, né? Temos o caderno de desenhos do Yundu, temos dois posters, né? Que estão em cenários, que estão em cima da cama, e a gente tem mais um caderno de desenho e um chapéu. E um chapéu dele, né? Que tem uma foto, inclusive, na internet e tal, né? Mas os outros objetos todos, eles foram realmente produzidos, foram arrecadados aí para que a gente pudesse montar esses espaços.